Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor da UF e esse aqui é mais um episódio da série Filosofia como Forma de Vida. Hoje a gente vai falar sobre Diógenes o Cínico, vai fazer uma primeira apresentação sobre como que Diógenes transmitiu a filosofia dele, então a gente vai falar sobre as anedotas de Diógenes, as histórias que se contam sobre Diógenes, é ali que a gente tem a informação sobre a filosofia dele e a gente vai contar algumas dessas histórias analisando um tema central, como que a filosofia dos cínicos era uma tentativa de livrar a gente do domínio da cultura que impede a gente de ser natural e tentar convidar a gente para viver uma vida mais natural possível, viver de acordo com a natureza. Viver de acordo com a natureza é o tema da ética, tanto dos cínicos quanto dos históricos, mas de vários outros também filósofos helenistas. Esse viver de acordo com a natureza nos cínicos só realmente é efetivado se a gente critica o nomos. Nomos é o termo que vai dar, um termo que quer dizer lei, né? Nomos tem a ver com todo o âmbito cultural em que a gente vive, né? Marcado por valores construídos pela sociedade e que não necessariamente são valores que realmente vão nos dar felicidade, como honra, posses materiais e poder social, né? Os cínicos eles desprezam profundamente aquilo que a maioria das pessoas a partir da cultura preza, né? Que é dinheiro, poder político e ser honrado pelo mundo, ser famoso, né? Então há uma oposição básica entre nomos e physis, né? Nomos é esse conjunto de valores que subordina o homem a esses critérios, né? Os valores da sociedade, os valores de cada cultura, que são sempre relativos. Nesse sentido, os cínicos são, 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 absorvem um relativismo, né? Das culturas, cada cultura tem o seu valor, então não importa na verdade esses valores são construídos artificialmente. O que importa é a vida próximo da physis, né? As histórias de diógenes nos mostram, né? Uma filosofia performática, uma filosofia na vida, uma filosofia, né? É agindo de um modo em que se cria a partir daquela ação uma anedota, uma história. Essa anedota é recontada, né? E vai influenciando a vida das pessoas e vai fazendo as pessoas avaliarem os seus pressupostos, as coisas que são para elas importantes, os seus valores fundamentais que norteiam a vida. Então, essas histórias, essas anedotas são uma forma de diógenes transmitir a filosofia dele. Isso já é interessantíssimo, porque não é um filósofo sistemático que constrói uma teoria e vai tentar passar aquela teoria simplesmente teoricamente, né? Pelo contrário, a filosofia, quando é pensada na forma de vida, ela tem os seus exemplos máximos, né? A vida de diógenes, que é uma forma de aprender também essa própria filosofia, né? Um ponto importante que a gente tem que colocar em mente é que os cínicos, eles são filósofos que estão preocupados em nutrir um homem de habilidades para viver de acordo com a natureza. Então, para aceitar o modo como a natureza exige, os limites da natureza, o que a natureza exige para a gente, é para a gente se acostumar com ela o máximo possível para ganhar autonomia, para não precisar do dinheiro, do poder e da fama, que são valores da sociedade, né? E é por isso que os cínicos são filósofos, né? Que querem viver como cães, né? Então, os cães ou como animais, né? Querem viver uma vida o mais simples, o mais próximo da natureza. Tem uma história que uma vez um rato passou e o Jorge estava comendo o pão dele duro, né? Que ele vivia nu na praça pública como um cachorro, morava dentro de um barril e fazia todas as necessidades dele na praça pública. E ele comia um pão que ninguém dava para ele, assim, né? E um dia comendo, veio um ratozinho e comeu a migalha dele. Aí ele se sentiu humilhado, porque um rato tinha mais autonomia com uma migalha do pão dele do que ele que precisava aquele pão todo, né? São várias histórias de Diógenes que apontam para o seguinte, né? Aquele que não vive, que não se satisfaz com pouco, não se satisfaz com nada. Aquele que não se satisfaz com pouco. Essa é uma ideia muito forte, muito forte, que vai ter várias repercussões, vão ter vários problemas, né? Eu acredito que é também Diógenes que diz, mas é algum desses filósofos da antiguidade que diz, eu preciso de pouco e deste pouco, bem pouco. Isso dá o quê? Autonomia para o filósofo. Você percebe? Por quê? Porque ele, em qualquer lugar que ele vai, ele pode ser feliz, né? Ele não precisa, ele não depende tanto das outras coisas, né? Ele não depende do juízo das pessoas, ele não quer ficar famoso, ele não quer ter dinheiro, ele quer se satisfazer com o mínimo que a natureza dá, né? E contemplar a natureza e viver com a natureza. Então, ele tem, os cínicos têm no tema do trabalho sobre si, do treinar-se a si mesmo a viver de acordo com a natureza. Então, o que é famoso, né? Essa transposição do mundo atlético para o mundo psíquico. Então, a gente tem que se acostumar com o que a natureza dá para a gente, né? Então, para isso, ele treinava o corpo dele a se acostumar com temperaturas muito quentes ou temperaturas muito frias. No inverno, ele abraçava estátuas geladas, né? De bronze. E no verão, ele deitava em areias quentes, né? Para o corpo dele se acostumar a ele não precisar se subordinar aos grandes reis, né? Ou a quem tinha dinheiro, a quem tinha fama e tinha poder político, né? Para satisfazer o que ele precisava, né? E o encontro dele paradigmático é entre Alexandre o Grande, que dominou militarmente o mundo, e Diógenes o Cínico, né? O encontro de Diógenes com Alexandre é um encontro fundamental e que tem todo esse mundo de riquezas, de ensinamentos, né? Aquele que tem o dinheiro do mundo e aquele que tem, né? O valor do mundo e aquele que tem o valor da liberdade do espírito, né? Então, certa vez, Alexandre o Grande chega, né? Em Atenas, tendo dominado Atenas e pergunta quem é o melhor homem, né? De Atenas, né? E todo mundo diz, ah, é Diógenes, né? O cão. E ele vai assim, porque Diógenes era muito respeitado em Atenas, né? Isso é interessante a gente frisar, né? Ele vai lá e está Diógenes nu, tomando banho de sol, né? Nu, pegando um solzinho, né? Imagino, num determinado momento em que o sol estava agradável. E vem Alexandre o Grande, provavelmente com um secto atrás dele, com uma armadura enorme, um penacho, né? aquelas armaduras, né? E fica na frente de Alexandre o Grande e fala, peça-me o que quiseres que eu te darei. Aí o Diógenes abre o olho e fala, sai da frente do sol, né? É. O que que Diógenes precisa pra estar inteiro naquele momento? Ele precisa do que a natureza tá dando pra ele. Ele tá nu, tomando um banho de sol, né? Alexandre o Grande, com todo o poder que ele tem, com todo o poder terreno que ele tem, não pode ser maior do que o sol. Não tem força terrena que suplante o agradável sentir no próprio corpo, né? O prazer de sentir o sol, né? Acariciando o próprio corpo, né? Então, Alexandre o Grande, espantado com a liberdade e autonomia daquela pessoa, que não precisava conquistar o mundo, não precisava de dinheiro, não precisava de terras, e despreza todo o poder, né? De Alexandre. e fala, eu tô muito feliz com o que a própria natureza me dá, né? É. Então, você tem nesse embate entre Alexandre e Diógenes, o embate clássico entre aquele que vive como um cachorro, que vive a liberdade de viver de acordo com a natureza, que é dura, que é difícil, que você tem que treinar pra estar feliz de estar vivendo de acordo com a natureza, e por outro lado, o poder temporal, né? O poder material, o dinheiro, a fama e o poder que nada pode, né? Frente à harmonia e à leveza e à força, né? E à centralidade do viver de acordo com a natureza. Eu acho que a filosofia de Diógenes, que a gente ainda vai ver em outros episódios, é uma crítica muito grande a que a gente precisa de poder, dinheiro e fama pra ser feliz, né? Obrigado.